O viaduto da Avenida D, com a 85, está em pior estado. Os três espetos, erguidos a mais de 60 metros, parecem estar a salvo da depreciação. Mas a placa de identificação que dá nome à obra ameaça cair sobre os veículos. Nas paredes, buracos no lugar das placas. Até para quem anda pelo local, esse bueiro oferece riscos. A Prefeitura consumiu nesta obra 18 milhões de reais. O viaduto da T-63 custou 7 milhões de reais. Nas pistas laterais, os motoristas passam ao lado de placas de metal e concreto, que estão se desprendendo. Muitas foram danificadas por colisões de veículos e não foram trocadas. As pichações antigas fazem parte da paisagem.